Três dos quatro bancos de Piem na região metropolitana aqui de Curitiba foram explodidos hoje de madrugada. Segundo a polícia, pelo menos 15 homens fortemente armados participaram da ação. Um vigia foi assassinado sobre o assunto. A gente conversa agora com o repórter Maurício Freire. Vamos ver se ele aparece aqui na telinha agora sim. Boa noite pra você, Maurício. Quando o assunto são as explosões de caixas eletrônicos, né? A situação aqui no Paraná é bastante preocupante, né? Bastante grave, Alessandra. Boa noite pra você, boa noite a todos. O Paraná já é o quinto estado no número de crimes contra instituições financeiras. A produção do RIC Notícias fez um levantamento junto à Confederação Nacional dos Trabalhadores de Segurança Privada e este levantamento mostrou que só neste ano já foram 96 crimes contra instituições financeiras. A maior parte deles foram arrombamento, foram 40 casos e a gente tem ainda 28 ataques que foram explosões a caixas eletrônicos. O último ataque aconteceu na madrugada de hoje na cidade de Pien. Os criminosos levaram pânico à cidade e atacaram três agências bancárias. Os 12 mil habitantes de Pien foram acordados ao som de bombas e tiros. Três agências bancárias foram atacadas. Segundo a polícia, cerca de 15 homens fortemente armados invadiram a cidade. Unidades do Cicobi, Bradesco e Itaú ficaram completamente destruídas. Observamos totalmente destruída a agência do Banco Bradesco, aqui do município de Pien. Pessoal do banco e aqui o Banco Itaú destruíram a agência. Serve só a violência. O valor levado pelos criminosos não foi informado. O grupo chegou a deixar para trás várias notas que voaram depois da explosão. Apenas uma das quatro agências bancárias de Pien não foi alvo dos criminosos. Os bandidos ainda atiraram contra a sede da polícia militar na cidade. De acordo com a PM, foram cerca de 30 minutos de disparos. Ainda na fuga, o bando atirou contra um vigilante que acabou morrendo na hora. Ele estava na viatura da empresa e pode ter sido confundido com a polícia pelos criminosos. Eles acabaram se encontrando bem nesse local. O veículo ia entrar nessa estrada secundária e eles estavam descendo para acessar a rodovia. No momento em que eles observaram, muito possivelmente por causa do giroflex em cima, talvez eles associaram que fosse um veículo da polícia e que estivesse no encalço deles. A delegacia de Rio Negro está investigando este caso, mas até agora, Alessandra, ninguém foi preso.